Após 20 dias da entrega de 15 ruas pavimentadas no bairro do Gravatá, em Saquarema, o governador Sérgio Cabral e o presidente da ALERJ, deputado Jorge Pisciani, estiveram mais uma vez no município da região dos Lagos para fazer a entrega de mais vias asfaltadas, dessa vez no bairro Novo. Acompanhados da prefeita Franciane Mota, do vice-governador Luiz Fernando Pezão, do deputado estadual Paulo Melo, Pisciani e Cabral falaram da alegria em estar entregando mais uma obra para a população. Jorge Pisciani observou no trajeto até o evento que a população tem cuidado de sua cidade e disse que o povo deve ser parceiro dos governantes. Quero agradecer a presença de todos, parabenizar os trabalhadores desta obra, a prefeita tem cuidado da cidade, as famílias têm ajudado a cuidar, feito as suas calçadas, melhorando, que não basta fazer, né? A prefeitura faz, o governador Sérgio Cabral faz, mas é preciso que a população cuide. E aqui dá orgulho, porque nós estamos vendo que a cidade está cuidada. Nós andamos... Isso é muito bom. Quer dizer, o governador Sérgio Cabral tem compromisso com esta região. O governador Sérgio Cabral agradeceu ao presidente da LERJ o apoio que a casa tem dado às obras do governo do estado. Ser amigo do Pisciani é fácil, né? O Pisciani banca mesmo, luta, trabalha e é o que viabiliza isso. Graças a isso nós estamos aqui vibrando e comemorando. Obrigado.